E aí galera, beleza? Como de prometido pessoal, vou trazer um vídeo aqui para vocês mostrando aqui a nossa plantadeira Aquele balde verde ali que está em cima do arado, é a plantadeira, existe todo um sistema ali Vou estar mostrando aqui agora para vocês nesse vídeo Peço a vocês que se inscreva no nosso canal, deixa um like aí para dar uma moral para a gente Se inscreva e se puder compartilhe esse vídeo aí com seus amigos Então vamos lá, vou estar mostrando aqui agora para vocês essa plantadeira Essa instalação que é feita em cima do arado, vou explicar para vocês aqui tudo direitinho de como que funciona Bom pessoal, então está aqui, essa é a nossa plantadeira Esse equipamento que está aqui, esse balde verde, aqui é onde você coloca a semente Aqui é toda a estrutura dela Pessoal, e não é algo tão simples, essa plantadeira não é algo tão simples de fazer E também de trabalhar com ela, tem que estar sempre parando o trator E dando aquela conferida, não é algo tão simples, digo isso por conta que pagamos 800 reais Nessa plantadeira, para ter ela instalada aqui em cima do arado Hoje ela está bem mais cara, uma plantadeira dessa hoje, para ser feita, está custando mais de mil Mas na época, ano passado, foi 800 reais E não funcionou de forma alguma E funcionou, mas foi muito pouco Para vocês terem uma ideia, ela deu muito trabalho Deu muito trabalho essa plantadeira Ela chegou até aqui, esse ferro é o ferro que segura a plantadeira no arado Esse ferro chegou a arrancar, a plantadeira caiu Foi um desastre total Então não funcionou muito bem essa plantadeira logo quando compramos Mas aí, essa semana fizemos uma revisão aí e está aprovado Está aprovado, ela está funcionando Vou explicar aqui para vocês como que funciona Bom, aqui é o mais simples de tudo, que é o balde Quando você armazena a semente, que está aqui a semente do milho Aqui é a parte mais simples da plantadeira Vou até colocar aqui um plástico aqui Colocar uma liga porque agora há pouco essa tampa acabou saindo Essa tampa do balde Então está aqui, essa aqui é a parte onde você armazena a semente Aqui dentro da plantadeira, dentro da plantadeira Aqui na parte de baixo, existe um sistema Que é aquele sistema manual É da plantadeira manual É o sistema da plantadeira manual que existe aqui dentro Que é por onde sai a semente A semente ela sai por esse cano aqui Vou mostrar aqui por esse ângulo A semente ela sai de dentro da plantadeira Por esse cano Ela sai de dentro da plantadeira por esse cano Veja só Aqui, adaptamos esse cano Ele ficava mais ou menos assim Como vocês estão vendo, ele acabou quebrando O correto é que seja um cano de ferro Ou então somente a magueira dessa que ela não quebra Como acabamos colocando aqui um PVC Mas acabou batendo ali Quebrou Como vocês estão vendo Mas esse PVC ela era instalada até aqui Onde a semente descia Saiu por aqui Mas o correto é colocar mangueira Mangueira Esse PVC aqui de Desse material Isso aqui Ele quebra Esse material aqui Ele quebra Que é um cano O correto não é colocar cano O correto é colocar mangueira Não coloca cano Que cano quebra Não invento de colocar cano Coloque ferro Se não puder colocar ferro até o final Coloque mangueira Não coloca cano Por conta que Olha só Acabou quebrando Então a semente está saindo diretamente por aqui Não vai ter como mudar Tentei ajeitar aqui Não tem como Então o sistema aí é esse Aqui tem esse braço Veja só Esse braço aqui Ele abre Ele movimenta Que é para abrir lá dentro E soltar a semente Aqui tem esse braço Que é instalado Lá dentro Do sistema da plantadeira Mostrar aqui do outro lado Para vocês Aqui pessoal Uma mola Se não tiver uma mola Uma liga Como estamos usando Que a liga é a que segura A plantadeira aqui O braço Ela segura o braço aqui Segurando ele Puxando para trás Como ela está Fazendo aí Esse trabalho A liga E aqui está o braço Da plantadeira Está aqui o braço Da plantadeira Vou mostrar para vocês Até aqui a parte de baixo Veja só Chegou até aqui A parte de baixo Essa mola aqui Ela é muito importante Os discos Trabalha nesse sentido Aqui a gente Coloca pinos São três pinos Colocados No disco Do arado E aí quando bate Quando bate aqui O disco vai bater Nesse rolamento Esse rolamento Vai empurrar O braço para lá Aqui o braço Vai vir para cá Por conta que Existe esse sistema Aqui que faz isso Aqui empurra para lá E aqui puxa para cá Abre lá dentro Sol da semente E cai por aqui Vou virar aqui Para vocês ver A semente saindo Mais uma vez A semente saiu Essa mola aqui Ela é muito importante Quando o trator Estiver dando uma ré O disco vai girar Nesse sentido Se não tiver a mola Vai quebrar tudo E aí com a mola Aqui veja só O trabalho da mola É justamente para isso Se não tiver a mola Aqui Isso aqui vai quebrar Com tudo E aí quando o disco Trabalha nesse sentido Aqui Para lá Vou para lá Mais uma vez A semente saiu Não tem como eu Tentar ver aqui A quantidade de sementes Que saiu Mas está caindo aqui no chão Veja só Está caindo aí 4, 5 e 6 sementes Está caindo aí 4 Entre 4 a 6 sementes Então Isso aí é o equipamento Pessoal A plantadeira Que é instalada Em cima do arado Facilita bastante Não tem essa Depois de Tombar a terra Finalizou a tombação Uma aração da terra Já está plantada Não precisa você Vim com o trator novamente E com outro equipamento Que no caso é a plantadeira E plantar Ou até plantar manualmente Não precisa Tombou Já ficou plantado É dois serviços Dois trabalhos Que são feitos ao mesmo tempo Que é o de tombar E o de plantar São feitos ao mesmo tempo Nessa plantadeira aqui pessoal Planta milho Planta feijão E planta sorgo É somente isso Que dá para plantar nela Não dá para plantar capim Não dá para plantar capim Buffer Não dá para plantar capim corrente Não planta gigilinho Enfim É milho Feijão e sorgo Semente Com esse tamanho aqui Ou qualquer outra semente Se tiver esse tamanho aí Funciona Não dá para plantar Nessa plantadeira Então A plantadeira estava ruim Há algum tempo atrás Mas Conseguimos Dar uma Fazer uma revisão Aí nela Ajeitar Alguns ajustes Nela Enfim Sei que agora Ela está funcionando Perfeitamente Está funcionando Perfeitamente aí A nossa plantadeira Estou aqui Na roça Do nosso amigo Alex Fazendo aqui uma plantação Aqui a área De três hectares Três hectares Pessoal Essa área aqui Começando agora Agora são doze horas Daqui a pouco Eu vou estar terminando E aqui é uma criação De dorpe Ovelhas dorpe Que ele tem Está aí para vocês No detalhe do vídeo Tem umas ovelhas Bacanas aqui Pessoal Carneirinho bonito Aproveitar para mostrar Aqui para vocês Essas Ovelhas Tem um carneirinho ali Vou tentar a aproximação dele Muito bonito Ele Veja só Eu dei outro risco Aqui também Estou iniciando agora Fiz somente A marcação da terra Olha só aquele carneirinho ali Galerinha Como é top Olha ali pessoal Aquele borreguinho Mostrar para vocês O reprodutor ali também Veja só Olha como é top Aquele Reprodutor Está ali Do lado daquela ovelha Enfim Criaçãozinha Bonita Olha essa ovelha A qualidade dela Ela não deixa aproximar muito Mas Coloca um zoom Aqui na câmera E a gente consegue ver De perto No detalhe Para vocês O carneirinho Dorpe Olha a criação De ovelhas Aqui dentro Estão bonita Viu Por sinal Então é isso aí pessoal Vou voltar aqui Aos trabalhos agora Não pode Ficar parado Por muito tempo Mostrei para vocês A nossa plantadeira O arado Enfim Como que funciona A plantadeira Agora é hora De voltar Aos trabalhos Então é isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Se gostou Deixa um like Se inscreva no nosso canal Compartilhe se puder E eu vou encerrando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo